Eu conheço um certo arqueiro Certo dia ele entrou num restaurante barato Comeu e bebeu bastante e já foi saindo achado Parece que por castigo Naquele momento exato Por ali eu fui passando sem saber desse boato E naquele restaurante eu fui entrando de gaiado A polícia me prendeu E eu fui pagar o pato Trabalhei um mês inteiro Por eu ser muito esforçado Comendo marmita fria Pra guardar alguns trocados Trabalhava dia e noite Meu serviço era pesado O pilantra passeava pela rua sossegado No dia do pagamento eu fiquei atuetado Ele foi no meu emprego Recebeu meu ordenado Quando eu fui pra receber Deu um bafafaganado Chamaram a rádio patrulha E veio um bando de soldado Pedei coro da polícia 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 Ele dormiu na polícia Ele dormiu na prisão Ai, ai Pedei coro da polícia Pedei coro da polícia